Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia aqui fazendo as compras de mês, né? Na verdade já mostrei no vídeo anterior o vídeo das compras de mês, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês organizando um pouquinho das nossas compras, cuidando um pouquinho aqui da casa, comidinha pra família. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá pro vídeo! E aí 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 Free, all together One and all, let's build a dream No more hate Just admit that you're just afraid Let go of all your fears and pride Stand up beside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Then we can live a better day Then we can live a better day Better day Then we can live a better day Rise from the ashes From the anger From the war Let's come together Então ficou assim o freezer Tá ok É... Como tá um pouquinho cheio Mais cheio do que o normal É... Por causa dos nuggets e tal Mas separado Carne numa gaveta Os outros congelados na outra Outros aqui na porta Meio ou mal Fica fácil de encontrar tudo Vamos para outras coisas agora Life in a world that keeps changing Think that it's progress you make in Copy and paste pretty faces All the time Picks you so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you we've got a tangled caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa That's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glass from the outside Then you See me now See me now See now Don't need any timeline To prove that this is my life Gente, ó As bebidas coloquei todas aqui, ó Tem um armário extra aqui É... E eu coloquei as bebidas Os sucos extras, né Tem um pouquinho na geladeira Mas a maioria vai ficar aqui mesmo Todinho extra Esse suco também concentrado Melhor lugar que eu achei pra colocar Agora eu vou arrumar essa parte Com a... Os salgadinhos Que é merenda da escola Já tem um pouco aqui Vou colocar o que der aí Acho que não vai dar pra botar muito não Mas vou tentar Prontinho, gente Consegui organizar Aí ficou os sucos Aqui, aqui Salgadinho pra merenda E também, às vezes, pra algum passeio, né Vai na rua Pega um biscoitinho desse Bota na bolsa Com suquinho E aqui são Outras coisas Material de confeitaria Os meus cafés Ficaram nessa prateleira aqui Ó Já deu uma boa organizada Já me ajudou bastante Tchau, tchau Gente, organizei a geladeira. Aí, como sempre, né, aqui nessa parte aqui eu coloco alface, que eu ainda vou higienizar, por isso que não tá aqui, tá vazio. Mas esses dois potes, ó, pra colocar alface, já guardei de lavadinho, gente, é ótimo. Ovos, tudo que tá aqui são coisas que a gente não usa muito, então essa margarina, essa margarina é pra fazer bolo, esse requeijão, requeijão e manteiga é da minha mãe, que eu comprei pra ela, esse daqui é meu, só que tá fechado ainda, aqui é coco, tapioca, lá atrás, ó, eu coloco o suco das crianças, queijo, presunto, aqui tem uva, ali atrás tem mais queijo, aqui tem mais queijo, aqui é abacaxi, aqui é a manteiga e o requeijão que tá no uso, e lá atrás, ó, nesses dois potes, ameixa e uva passa, e ali um pouquinho de salsinha que sobrou da última vez que eu fiz. Aqui eu já coloco os iogurtes das crianças, né, aqui, desfermentado, iogurte meu também, é, esse trem aqui que eu esqueci o nome, todinho, que não é todinho, tem uma mão perdida ali, aqui na gaveta de legumes, falta só colocar o tomate, que eu ainda não higienizei, esse daqui já tava aqui, mas coloquei aqui, e nessa outra gaveta aqui, que antes de eu ter a geladeira lá de cima, eu colocava todas as bebidas, né, nessa geladeira, mas agora, como eu tenho a geladeira lá em cima, eu coloquei as bebidas lá em cima, e agora eu posso colocar as verduras, aí tem todas as verduras que comprei aqui, só ficou alguns energéticos aqui, essa cerveja também perdida aqui, vou deixar aqui mesmo, não vou tirar daqui não. É, aqui na porta da geladeira, azeitona, nesse potinho aqui tem três pacotinhos daquele de azeitona, a maionese que tá no uso, molho, estratos de tomate, tem uma gelé aqui perdida, tá meio vazia, é, aqui é onde ficam as águas, né, não tem nenhuma das garrafas, estão todas vazias, cereal, gente, dá muito certo na geladeira, pode colocar no potinho com tampa, colocar na geladeira, dá super certo, e eu já deixo aqui, ó, o cereal e o leite, um do ladinho do outro, pras meninas poderem fazer, batata palha também, dá super certo na geladeira, tá? Então ficou assim, eu não mostrei pra vocês arrumando, já mostrei muitas vezes arrumando essa geladeira, tô mostrando só a organização final, tá? Porque eu já mostrei muitas, muitas, muitas vezes arrumando aqui. Gente, então essa sem dúvida é a parte mais complicada pra mim, fica assim muito cheio, depois óbvio, conforme vai usando, vai esvaziando, eu consigo me achar melhor, mas tá tudo aqui, e essa gaveta é a gaveta de pão e biscoito, assim, do dia a dia, né, tá bem cheio porque pão faz muito volume, né, mas aí aqui por cima tem uns que estão abertos, né, e embaixo os que estão fechados, ficou assim. Se me now, se me now, se me now, se me now, don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now, you'll be living your good life, catch a glance of the outside, then you, see me now, see me now, see me now, don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now, best before it, don't catch you slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walking the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Então, gente, enquanto eu tava mexendo lá embaixo, arrumando, meu marido veio aqui, ó, arrumou aqui em cima, agora duas coisas, claro que eu vim aqui, já dei meu toque, arrumei do meu jeitinho, mas, ó, eu coloquei suco aqui pro aniversário da Camille, as cocas estão ali, H2O, o resto já tava, vou mostrar pra vocês já. Aqui, ó, coloquei o pão de alho, né, que a gente usa aqui no dia de churrasco, pão de alho, queijo coalho, pão de alho, queijo coalho aqui, aqui tem um pão de queijo que eu vou usar também no aniversário da Camille, por isso que tá aqui em cima, as outras eu guardei lá embaixo, um pouquinho de coração, linguiçinha de churrasco, e aqui são salgadinhos, que eu também vou usar no aniversário dela, por isso que tão aqui. Aqui também tem um queijo coalho congelado, tava lá embaixo, eu trouxe pra cá. Aí ficou assim. Oi, gente, não sei se você já mostrou pra vocês em algum vídeo, quando eu vi esses ganchinhos, em momento nenhum, passou pela minha cabeça, que era pra colocar caneca. Eu só pensava em pendurar um paninho de prata aí, cara, só Deus na minha vida. Aí vocês falam, Mara, é pra colocar caneca, aí eu peguei e pendurei algumas canecas aqui, mas depois eu penduro canecas iguais. Eu tenho algumas canecas iguais aqui em casa, depois eu penduro canecas iguais, depois eu pego lá embaixo. E tem que guardar esse... Eu acho que esse vinagre e sazinha eu vou botar dentro da geladeira, porque como dá pra colocar no armário aqui agora, acho que eu vou colocar dentro da geladeira. E eu troquei os potinhos, ó, eu tinha esses potinhos de bambu lá embaixo, que não coube no nicho da minha cozinha lá no meu armário. Não coube a altura, ficou muito alta, aí eu trouxe pra cá, porque foi caro, e eu quero usar de alguma forma, aí eu trouxe pra cá. É... E aí aqui eu troquei também, ó, botei o sal grosso e o sal aqui, e eu vou botar encher os potinhos de tempero. E eu não tenho muitos temperos pra colocar, só tenho chimichurri e pimenta com cominho. Depois eu vou colocar aqui também. E eu vou guardar esse vinagre, esse azeite na geladeira também, porque no momento é o lugar que tem pra colocar eles. Melhor do que ficar aqui em cima. Gente, agora eu tô aqui preparando uma jantinha, ó. Aqui tem aquela seleta de legumes congelados, botei um pouquinho de manteiga, manteiga mesmo, não sei se é margarina, sabe? Que é mais saudável. Manteiga, alho torrado, um pouquinho de sal, tô deixando refogar. Tem um feijãozinho aqui, ó, fervendo, já vou até apagar o fogo. Aqui na... na airfryer eu coloquei nugget e batata, porque tem que ser uma coisa prática, gente. Eu tô muito cansada já, tá super tarde. Amanhã a gente vai fazer as fotos da Camille, foto externa, né? Da festa dela de 15 anos e tal. De todo vídeo eu falo dessa festa, né, gente? Mas desculpa aí, mas é o acontecimento do momento por aqui. Aí eu fico aqui refogando essa seletinha e vai ser a nossa jantinha, um arrozinho também que já tá pronto. Oi, gente. Vocês não estão entendendo, não? 1h12 da manhã tem um pouco de música tocando aí no fundo, mas são os meus vizinhos. 1h12 da manhã. Eu ainda tô tirando roupa da máquina. Minha máquina me deu um trabalho hoje e ainda tô esperando ela liberar a roupa lá, que saiu agora de lá, que vai sair agora, né? E é isso, gente. Esse foi o meu dia de hoje, né? Cuidando aqui da casa. Foi dia de trocar roupa de cama, botar roupa pra lavar. Dia também de fazer a compra de mês e organizar, né? Eu já botei o vídeo pra vocês, tá? Da compra do mês. Se você não assistiu, assiste o vídeo da compra pra você ver valores, tudo direitinho. Mas foi esse o vídeo organizando as compras do mês, cuidando da casa, fazendo a nossa jantinha. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E se não, se é cliente no Instagram, é arroba mundoastamari. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!